Rinaldo trabalhava mais de um ano em uma empresa quando foi demitido. E como se não bastasse perder o emprego, o jornalista teve outra surpresa. O valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não havia sido depositado. Quando eu fui demitido dessa empresa, que eu fui reaver os meus recursos referentes à rescisão de contrato, eu descobri que eles não tinham pago. E aí foi uma trabalheira, porque o advogado teve que entrar na justiça para poder reaver esse dinheiro do FGTS. O Ministério do Trabalho promove ações de fiscalização durante todo o ano para punir empresas que não depositam o FGTS. Só no primeiro semestre deste ano foram realizadas ações em mais de 20 mil estabelecimentos de todos os estados brasileiros e foram emitidas mais de 9 mil notificações de dívidas. As fiscalizações contra a sonegação do FGTS e da contribuição social resultaram em R$ 2,4 bilhões em notificações e recolhimentos de janeiro a junho deste ano. A fiscalização do trabalho envia uma notificação informando os valores do débito e dá um prazo para a empresa regularizar, pagar os valores devidos ou apresentar documentos se ela não pagar no prazo dado pela fiscalização. Se a empresa não efetuar o pagamento dos valores atrasados, a empresa vai ser notificada e possivelmente autuada, vai gerar multa também. O empregador tem a obrigação de comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos e repassar todas as informações sobre suas contas vinculadas da Caixa Econômica Federal. Mas o trabalhador pode também monitorar os depósitos por conta própria e evitar surpresas na hora de acessar o benefício. O trabalhador pode cadastrar para receber mensagem via SMS, o trabalhador pode baixar o aplicativo da Caixa e verificar esses valores e o trabalhador pode cadastrar seu endereço para receber via carta e também pode fazer esse acompanhamento diretamente nas agências da Caixa. O FGTS é garantido por lei a todos os trabalhadores com carteira assinada. Deve ser depositado pelo empregador até o dia 7 de cada mês em uma conta bancária vinculada. O valor, no caso dos trabalhadores urbanos e rurais, é de 8% sobre o salário recebido. Para jovens aprendizes, 2%. E para os trabalhadores domésticos, 11,2%. É direito de todo trabalhador. E uma coisa deve ficar clara, não é um desconto em salário, mas um encargo do empregador. Empregar alguém ou contratar alguém para prestação de serviço implica no pagamento do FGTS. Rinaldo aprendeu a lição e não deixa de conferir o saldo do FGTS. Eu checo mensalmente, todo, mais ou menos ali pelo dia 10, dia 15, eu vou lá, dou uma olhadinha no site para ver se está tudo ok. E ainda bem que está tudo ok atualmente.